Bom dia, pré-dois! Hoje nós vamos falar sobre o ar. É, o ar. O ar é muito importante para todos nós, para a gente poder sobreviver. Precisamos do ar para respirar. O ar está em volta de toda a terra. É, ele está em volta da terra. E ele é importante para as pessoas, para os animais e as plantas, não é mesmo? É, agora tem coisas que não precisa doar. O que, por exemplo, Tia Michele? Um vidro de cola. Precisa doar para sobreviver? Não. Nós, precisamos doar? Sim, precisamos doar para sobreviver. E os animais, os bichinhos, precisam doar? Também. A planta também precisa doar. Agora tem coisas que não precisam doar para sobreviver, como uma caneta, como um brinquedo. Não precisa, não necessita doar. E quando vemos esse ar em movimento, chamamos de vento. É, você já observou quando está ventando, como as folhinhas das árvores ficam balançando? Semana passada teve aquela ventania. Vocês viram como as coisas balançavam, como as coisas saíam do lugar? Pois é, chamado de vento. Então, o ar, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Precisamos doar para respirar, para sobreviver. Tá bom? Esse conteúdo sobre o ar está no livrinho Natureza e Sociedade. Sendo que essa semana vocês não vão fazer ele, porque foi dada a data para ser entregue para a Tia Mi poder corrigir. Mas a Tia Mi preparou uma folhinha para vocês colorirem bem bonito. Tá bom? E semana que vem, no próximo vídeo, vamos continuar falando sobre o ar. A Tia vai trazer uma brincadeira muito legal e muito divertida. Quero ver todo mundo assistindo, hein? Beijos da Tia Mi. Até a próxima!